Em Tapes, a Loja Por Pouco é compra certa para a sua família. Roupas masculinas, femininas e toda linha infantil. Além do que há de melhor para você e sua casa. Venha conhecer nossa loja em Tapes, na Avenida Cisbrasil 552, no centro da cidade. Loja Por Pouco é simples ser feliz. A sétima rodada da Copa Arrozão de Futsal 2017 será realizada no próximo domingo 26 de novembro. Pela categoria Força Livre, os confrontos serão Lojas Teteia contra a equipe Sentinela, Real contra a equipe Sergio Ventos e equipe Maciel contra a equipe Nor-Sul. Pela categoria Veterano, a equipe MBL enfrentará a equipe Gude Barlanches e na categoria Feminino, a equipe do CFC enfrentará as Gurias da MBL. A sétima rodada ocorre no próximo domingo 26 de novembro, a partir das 18h, no Jornal de Esportes da ABB.